Diretamente da 11ª edição da AgroBrasília, eu estou agora no espaço da granja que comemorou 73 anos em janeiro deste ano. E tem o projeto Kids, que comemorou 5 anos em abril, que passa para o lado infantil as práticas agrícolas para as crianças. Estou com Cida Muniz, gerente comercial da revista, vem me contar um pouquinho sobre esse projeto. Aline, é um projeto que a gente tem muito orgulho. Primeiro porque nós precisamos resgatar na criança, que é filha de produtor rural, o valor de estar na atividade agropecuária. Porque o livro didático, ele traz uma informação, às vezes, que não colabora com o incentivo para que a criança permaneça na atividade rural. E para nós é muito importante que a criança dê sequência às atividades, seja na parte de tecnologia, seja na parte de gestão, seja na parte de biotecnologia, mas ela precisa entender o valor da atividade. Então, a gente desenvolveu esse projeto com muito orgulho. A gente tem bons parceiros, parceiros também que são longevos, são empresas já consolidadas no mercado. E o objetivo é fazer com que a criança tenha mais apreço pela atividade que os pais, avós, tios, mas que tenham interesse na atividade agropecuária para permanecer nessa atividade. Do contrário, nós temos uma meta até 2050 de aumento em 40% a produção de alimentos. Só o Brasil tem essa meta. Se os jovens e as crianças não se interessarem pela atividade agropecuária dos pais ou dos parentes, nós vamos não cumprir essa meta e muito pior, nós vamos causar um problema mundial de falta de alimentos. Cida, aproveitando que você está no projeto há cinco anos, o tempo da revista, como que você vê a interação das crianças com o meio agrícola? Existe interesse em entender um pouco mais a atividade? Existe. Quando se trata do pai ou a mãe que está ativo na atividade agropecuária, as crianças se interessam. Com o projeto Kids, a gente percebeu que houve um interesse ainda maior. Aquelas que estavam desinteressadas passaram a perguntar ou interagir mais, porque conhecendo tecnologias, a gente fala de drone, aplicação de drone dentro das fazendas para monitoramento tanto de lavouras quanto do gado, o uso da biotecnologia, a utilização hoje de defensivos naturais. Não falamos só dos defensivos normais que são utilizados para grandes culturas, mas também falamos dos naturais hoje, com a biotecnologia entrando muito forte, inclusive nas empresas de defensivos agrícolas. Então, a criança tem interesse. É preciso trabalhar isso, despertar. E o que acontece dos livros didáticos, os professores das escolas, eles não trabalham muito esse despertar. Mas é também uma falta do envolvimento do próprio MEC, atuar junto com o MDA, com o MAPA, para haver um trabalho de orientação no momento de produção desse material didático. porque a criança vai aprendendo e assim vai passando adiante o conhecimento dela. Eu conversei com Cida Muniz, que é gerente comercial da revista A Granja. Eu estou na Agrobrasília, Aline Merladete, para o portal AgroLink.